É bom louvar ao Criador A usar a voz em louvor Contar as Suas obras E lembrar Seu grande amor Render-lhe santo culto Sincera adoração É bom perante Ele Andar em retidão Fieis adoradores Louvai ao Deus e vem ter Por Deus imensos favores Louvai ao Criador Sinceramente exaltai o Santo Nome de Deus Cantai alegremente Ao Senhor que habita nos céus O coração e a mente Louvai ao grande Deus Ele vai Louvai ao Criador Louvai ao Criador Andai na santidade Que convém a todos os céus Com toda a vossa vida Louvai ao Criador Honrai a quem vos amou 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 Dizem a quem vos amou Louvai ao Criador Amém Por Deus imensos favores Louvai ao Criador Amém Amém Pedra Amém 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 Amém